Depois do período de pandemia, graças a Eru tivemos a continuação do cineconcerto de O Senhor dos Anéis. Dessa vez foi do segundo volume da trilogia cinematográfica, As Duas Torres. Então vamos conferir como foi a minha experiência em mais uma aventura fantástica. Em junho de 2019, eu fui ao cineconcerto de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Aqui no canal tem o vídeo com a minha experiência, o link está no final desse vídeo. E após três anos de recesso devido a pandemia, o evento O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, em concert, aconteceu nos dias 16 e 17 de julho de 2022, no ginásio do Ibirapuera, na capital de São Paulo. Eu fui no sábado dia 16 e nesse dia o evento recebeu 6.303 pessoas, já no domingo foram 5.600 pessoas, praticamente o dobro em relação ao evento de 2019. Assim que acessamos a área externa do ginásio do Ibirapuera, encontramos alguns cenários montados para tirar foto. Um deles era necessário pagar para tirar uma foto oficial que era impressa na hora. Eu tirei uma foto nesse lugar com os amigos que encontrei lá, em sua maior parte integrantes das tocas São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Preto, Ceará e o Frodo. Só quem estava lá sabe o que aconteceu. Toda estrutura de banheiros, pontos de venda de comida e bebida estava muito boa. Além desses locais com vendas de comidas e bebidas, tinham vendedores espalhados dentro do ginásio, facilitando a vida de um hobbit faminto como eu. Os valores estavam acessíveis e era possível comprar um copo temático do evento por 15 reais. Entrando finalmente no ginásio, fui surpreendido com a entrada de uma toca hobbit. Mais um lugar para uma bela foto. E também para uma bela abertura do canal, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Claudio do perfil Gondor University, que me ajudou exatamente nesse momento dessa filmagem da porta de bolsão. Para quem não sabe como que é a dinâmica do evento, basicamente é exibido o filme em alta definição em um telão de cinema. E enquanto o filme é exibido, uma orquestra sinfônica toca ao vivo a trilha sonora original do filme, sincronizada com a exibição. Ou seja, os diálogos e efeitos do filme são mantidos, mas a trilha é removida para que a orquestra a toque ao vivo. O ambiente estava maravilhoso. O Senhor dos Anéis, as duas torres em concert, contou com uma orquestra com 250 integrantes que interpretaram a trilha sonora original composta por Howard Shore. A orquestra teve a orientação do maestro brasileiro Eduardo Pereira, porém foi regida pelo maestro estadunidense Ben Phelps, que é representante de Howard Shore para reger a partitura. Claro que em muitos momentos as lágrimas rolaram. É um evento surreal. Mais ou menos na metade da apresentação tivemos um intervalo de 40 minutos, para fazermos aquela refeição digna de um hobbit. Só um detalhe em relação às cadeiras, elas ficaram mais confortáveis em relação ao evento anterior. E não houve aglomeração no ambiente interno e nem no externo. Esta noite... A land, onde está, está sendo a mothem da Rafa, Mães, que é um help! Mães, que são SAS, A CIDADE NO BRASIL 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 Após o evento saímos com a galera Para mais uma refeição robitesca Em uma padaria paulista Diria até que foi uma refeição da madrugada E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscreverem no canal De deixar um gostei E ativar o sininho das notificações Isso me ajuda muito Se você quiser ser um patrocinador do canal Você pode comprar na loja do bolseiro Ou no meu link da Amazon Você também ajudará Caso se torne um membro do canal Ajude o canal a salvar o condado Das mãos de Saruman Curta a página no Facebook E siga o bolseiro lá no Instagram Os links estão na descrição E lá você também encontra os links Dos patrocinadores E dos amigos do bolseiro E eu não conheço a metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que merecem E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri